Alô meu povo, vai começar de novo É cavalo pulando, é touro rodando Na arquivangada a galera gritando É cavalo pulando, é touro rodando Na arquivangada a galera gritando Quero o povo gritando, subindo a minha alma Sapateando e batendo palma Todo mundo alegre, festa do peão Aqui não tem lugar, festa da solidão Eu só trouxe alegria e cheguei agora Se tiver tristeza, vou meter a espora A poeira levanta, vai caindo pro céu O cavalo é valente, o touro é cruel Na arquivangada o povo faz tendel Quero todos gritando, balançando chapéu Na arquivangada o povo faz tendel Quero todos gritando, balançando chapéu Alô meu povo, vai! O que é que é um peito pra quem tá cagado? Faz de novo esse sol, é bem bonito, vai lá Ai, 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 ai Vou selar o meu cavalo, causar um par de espora Fio que a pião não chora, quebra tudo por peixão Meu cavalo machando, sai, vida tudo tem ar Hoje a morena vai embora, não quero pra dançar Vou selar o meu cavalo, causar um par de espora Pião que a pião não chora, quebra tudo por peixão Meu cavalo machando, sabe que pra tudo tem ar Hoje a morena vai embora, não quero pra dançar Ninguém se mete na vida de um peão Perfeito um coração, apaixonado Noende em dia, uma saudade Pede fé e fim do sempre a dar De alegre ao dia seguinte Com meu amor, não posso ver alegre Vou montar em meu cavalo e vou sumir no escuridão Vou buscar minha parena na perna, meu amor e a paixão Saudade fé e fim do sempre a dar De alegre ao dia seguinte Com meu amor, não posso ver alegre Vou montar em meu cavalo e vou sumir no escuridão Vou buscar minha varela, meu amor, minha paixão Uma estrela pode não brilhar E o sol não aparecer O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Seu amor é assim A que eu respiro Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Só imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Te amo com todas as forças Do meu coração Se o azul do céu descolou Se a chuva nunca mais cair E o vento nunca mais soprar Se o azul do céu descolorir Mesmo assim não deixo de te amar Seu olhar me pegou um feitiço Não consigo mais me libertar Se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te inventar Se você, meu bem, não existisse Sei que eu iria te inventar Seu amor é assim Água que eu bebo Suor que eu transpiro Só você faz explodir no meu peito Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Seu amor é assim Sonho e imagem Sonho sem fim Uma tatuagem Te amo com todas as forças Do meu coração Te amo com todas as forças Do meu coração O que é que isso? E aí Vai bejuno Alô, todos os radialistas do Brasil inteiro Um beijo pra vocês Programadores de rádio Ó, vocês aqui, ó Vocês lembram, né? Obrigado Bonito, de novo, mais uma vez Quem lembra dessa aqui? Ré, Ré Te amo, Ré Como é que é o nome do compositor dessa música? Lá de Paraná, Ospaulo Esse mesmo Não dá mais pra esconder essa paixão Não dá mais pra enganar meu coração Eu preciso achar um jeito e lhe dizer O que eu sinto por você É bem mais que atração Eu duvido que você não percebeu O meu jeito de olhar nos vamos ter Eu não vejo a hora de me aproximar E ouvir você falar E o seu amor é meu Cheguei no limite De um homem apaixonado Pra ficar bem do seu lado Cheguei no limite Não dá pra esperar Meu desejo não desiste É a vontade de te amar Eu quero te amar Do jeito que ninguém te amou Quem sabe assim Ganhou pra mim o seu amor Eu quero te amar Eu quero te amar Do jeito que ninguém te amou Quem sabe assim Ganhou pra mim o seu amor Eu duvido que você não percebeu O meu jeito de olhar nos vamos ter Eu não vejo a hora de me aproximar E ouvir você falar Que o seu amor é meu Cheguei no limite De um homem apaixonado Agora vou à luta Pra ficar bem do seu lado Cheguei no limite Não dá pra esperar Meu desejo não desiste É a vontade de te amar Eu quero te amar Do jeito que ninguém te amou Quem sabe assim Ganhou pra mim o seu amor O que que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bonito Faz esse arranjo de novo Eu gosto demais de arranjo É, deu pra perceber É a pena que a gente não possa nem dialogar Os erros já tomaram conta e estão na flor da pele Se eu quero você me repele Se você procura não tem paciência E nem por aparência podemos fingir que esporte no peito A coisa mais forte entre nós é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance feito areia fina Tem nos mãos os dedos e não tem segredo A solução pra nós agora é despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado, tudo dividido, um coração quebrado É melhor assim, se juntos nada tem valor Depois que rasga o pão, o demendo é pior Bem melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor Ricardo, beijo pra você A coisa mais forte entre nós do momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar Uma saída Deixamos escapar a chance feito areia fina Tem nos mãos os dedos e não tem segredo A solução pra nós agora é despedida De agora em diante é cada um pra si Um pra cada lado, tudo dividido, um coração quebrado É melhor assim, se juntos nada tem valor Depois que rasga o pão, o demendo é pior Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor Alô, Roberta! Me dá um beijo aqui, né, Roberta? Essa música é pro seu A gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no quarto Sobre a peitadeira mostrando com o quarto Ela foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei E me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós E um amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve guardado em nosso suor Abre a caixa Abre a caixa Preguiçoso Quando a gente ama e não vive junto A mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama A impressão que ela Vem a se deitar Canta, gente! E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Mas que um amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve guardado em nosso suor Eu duvido vocês lembrar Dessa canção aqui A minha letra da minha música Assim nasceu o Guilherme Santiago Olhando as folhas mortas pelo chão Alô, Wendel! Bateu em mim uma recordação O outono vem chegando A primavera que só passou E até hoje você não voltou O inverno é dentro do meu coração Pensar que um dia volte a ser verão Nunca mais tive outra paixão Que me tocou Pois você nunca mais voltou Vai, vai, saudade Vai buscar aonde for Quem me deixou Vai, vai, saudade Eu preciso ver de novo O meu amor Por que será que o seu coração Pra mim não quer voltar Por que será que o meu coração Não deixa de te amar Por que será que o seu coração Pra mim não quer voltar Por que será que o meu coração Não deixa de te amar Samadhi Eliane Esposa do Pisca, filha Não dá-me dentro do meu coração Quem sabe o dia volte a ser verão Nunca mais Eu tive outra paixão Que me tocou Pois você Nunca mais voltou Essa é a minha, vai Vai, vai, saudade Vai buscar aonde for Quem me deixou Vai, vai, saudade Eu preciso ver de novo O meu amor Por que será que o seu coração Pra mim não quer voltar Por que será que o seu coração Não deixa de te amar Por que será que o seu coração Pra mim não quer voltar Por que será que o seu coração Não deixa de te amar De novo Por que será que o seu coração Será que o meu coração Não deixa de te amar Que o meu coração Não deixa de te amar Que o meu coração Não deixa de te amar Não deixa de acabar, não deixa de te amar. Não, o negócio legal é assim, tem que ser uma coisa verdadeira e a gente tá fazendo exatamente disso. Como se estivesse no quintal mesmo, de casa, lar doce lar, né? Você que tá aí tomando uma, vai devagar aí, viu? Toma bastante água, tá filho? Não vai dar trabalho não. Tem muita gente aí em casa dando trabalho, pelo amor de Deus. E mau exemplo também. Exato. Então vamos tomar devagar, bebe bastante água e muita música. Vambora, vamos mais uma? Vai! Tô pronta. Toca de novo, você recebe uma introdução bonita, né? Noite, vem em vão e com ela solida. Lua, traz ela de volta pra iluminar meu coração. Dois amores não podem viver longe assim, e por Deus traz de volta ela pra mim. Acredito, foi Deus quem te trouxe pra mim, já parei pra pensar, é difícil aceitar. Mas você não entende meu jeito de amar. Noites, vem em vão e com ela solida. Noites, vem em vão e com ela solida. E por Deus, vem em vão e com ela solida. Pra mim, nunca ame. Pra mim, nunca amei tanto assim, esse amor não tem fim. Acredito, foi Deus quem te trouxe pra mim. Já parei pra pensar É difícil aceitar Mas você não entende Meu jeito de amar Nunca amei tanto assim Esse amor não tem fim Acredito, foi Deus que te trouxe pra mim Já parei pra pensar É difícil aceitar Mas você não entende Meu jeito de amar Noite Obrigado! Pra que fazer umas músicas dentro, né? Essa gente gravou no DVD do I da I Nossa, é lá do B também, viu gente? Outra boa Boa, boa, boa Puxa ali já Essa aqui é pra matar também Lembra que eu arranjo é tudo isso Falou capataz, carreta capataz, um beijo pra vocês, meus irmãos Mentira de amor Mentira de amor Que me dá prazer Pra fazer com você o maior amor do mundo Eu já disse tantas vezes Eu já disse tantas vezes pra você me esquecer Eu não sou o cara Eu não sou o cara certo Uma boa pra você É melhor buscar seus sonhos De amor Noutro lugar Pois o coração bandido Não consegue mais amar Mas depois de tudo isso Bem à noite Bem à noite eu fico assim Sufocado pela culpa De te ver chorar por mim Logo quando amanhece No amargo do café No amargo do café Eu procuro te esquecer Mas o meu coração não quer Nas calçadas pelas ruas Eu procuro um outro olhar Mas você virou loucura Não consigo me soltar Digo que a culpa é sua Mas é só pra esconder Que no fundo eu também Amo você Mentira de amor Que me faz viver Atrás de um sonho absurdo Mentira de amor Que me dá prazer Pra fazer com você o maior amor do mundo De novo vai Mentira de amor Que me faz viver Atrás de um sonho absurdo Mentira de amor Mentira de amor Que me dá prazer Pra fazer com você o maior amor do mundo Um pouquinho mais de... Um pouquinho mais de... Uh... Credo, velho Aca-lê, pá Aca-lê, pá A música, né? Quando ele gravou, ele fazia. Homens, por favor, ouçam minha canção E visco a alma e o coração Para exemplo de todos nós Homens Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Agora que eu quero ver Esse cantor de presença Descubra seu falha Mas faz tempo, né? Canto mais aqui Se tenho marcas no rosto Em minha mente muito mais Amar como eu amei Nesse mundo nunca mais Amar como eu amei Nesse mundo nunca mais Eu vou dar um de ponta nessa piscina, pode? Alô, Serrico! Alô, Zoom! Alô, milionário! Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Não façam como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Pera aí Se tenho marcas no rosto Estou em minha mente muito mais Amar como eu amei Nesse mundo nunca mais Amar como eu amei Nesse mundo nunca mais É bom demais, né? Deu certo, né? Tá difícil aqui escolher, viu, gente? É água mesmo Nossa, essa moda aqui agora Eu vou falar pra você Essa é doída Alô, povo de Goiânia Qual que é o tom dela? Ali? Não, não Eu que falo o tom, tá? Ali? Sou eu que falo o tom Essa música ali? Sol Me ajuda Pode ir falando, filho Não tem problema Vai tocando ali Pode ir falando O que você queria falar? Essa aqui tem história Tá Essa aí, pode ser? De novo, bonito De novo, bonito Daqui, enfim, Zé Júnior Daqui Dá de chinela mesmo Quando há muitos anos Foi aprisionado Nessa cela fria No segundo andar Na penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava o meu pé E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu hiperflorido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quando a claridade Tem você lá fora Não tem mais aurora Não tem mais aurora Não tem mais aurora É, meu chão Essa é a duplo balde Vejo em seu tronco Se pó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua ceira Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçar Depois me traia Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia E agora só tem mais aurora Não tem mais aurora Quanta claridade Quanta claridade Carninha Não sei se vocês prolongam O almoço de vocês aí De casa Vambora Vai Pode ir Não, pera aí Pera ali Não, não, lá Vai ali pra mim Por favor É outra lista Vai aqui Vai na minha Lá Depois não começa aí Por favor Tem Gó Aô Vou te falar Bora Essa vai ficar aqui em casa Pode deixar Mete sua boca na minha E me veja pra valer Qual o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha E me veja pra valer Qual o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Quero sorrir da saudade Zumbar da tristeza E da solidão Agora só felicidade Amor de verdade Desejo e paixão Não quero mais beber Irá chegar de besteira E paixão mesquinha Quero sentir seu calor Meu amor Mete sua boca na minha Quero sentir seu calor Meu amor Mete sua boca na minha Vai Mete sua boca na minha E me veja pra valer Qual o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Alô vizinha Mete sua boca na minha E me veja pra valer Qual o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha E me veja pra valer Qual o seu corpo no meu Qual o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Quero sorrir da saudade Quero sorrir da saudade Zumbar da tristeza E da solidão Agora só felicidade Amor de verdade Desejo e paixão Não quero mais beber Quero sentir seu calor Cegar de besteira E paixão mesquinha Quero sentir seu calor Meu amor Mete sua boca na minha Quero sentir seu calor Mete sua boca na minha Mete sua boca na minha E me veja pra valer Qual o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha E me veja pra valer Qual o seu corpo no meu E deixa eu devagarzinho Agora vai Mete sua boca na minha E me veja pra voar Bola o seu corvo no meu Rasca, mete sua boca na minha E me veja pra voar Bola o seu corvo no meu E deixa eu te dar prazer Obrigado! Oh Dona Tônia Bença Essa pra senhora Dona Tônia, família inteira Ana Paula, Nilma Obrigado Essa é a especial pra vocês O nosso compositor lá Lá de Goiânia O Márcio Leão Beijo Márcio Leão Hoje vou sair sem rumo Vou dormir na rua Não quero que me telefone Hoje vou beber Se não estamos dando certo A culpa não é sua Também tenho os meus defeitos O que vou fazer Amanhã bem cedo eu pego a estrada Vou embora Pode ficar com essa cara toda pra você Quando bater a saudade eu bebo de novo Sei que o tempo vai passar e vou te esquecer E hoje em diante não vou mais pronunciar seu nome Avisquei na agenda o seu telefone Tô caindo fora, siga a sua vida De hoje em diante o seu telefone As boas lembranças vão guardar comigo E a última noite em diante o seu telefone E a última noite nem pega a vida E a última noite em diante o seu telefone E a última noite em diante o seu telefone Avisquei na agenda o seu telefone E a última noite em diante o seu telefone E a última noite em diante o seu telefone De hoje em diante o seu telefone E a última noite em diante o seu telefone E a última noite em diante o seu telefone E a última noite em diante o seu telefone E a última noite em diante o seu telefone Fazer você feliz foi o que eu sempre quis É tão louco esse amor E eu estou desesperadamente apaixonado Quero o seu amor Fazer-te sentir amada No meu corpo senti teu calor Desesperadamente apaixonado Desesperadamente apaixonado Quero o seu amor Não adianta Você me encanta Estou decidido a roubar o seu coração Havia entre nós dois tantas provocações Um olhar, uma luz, um sinal Pra que eu pudesse ver Nem dentro de você Um amor que jamais vi igual De tanto te querer Eu pude perceber Esse amor não podia escapar Mas foi só ilusão Coisas do coração E uma lágrima cai do olhar Desesperadamente apaixonado Desesperadamente apaixonado Quero o seu amor Não adianta Não adianta Você me encanta Sou decidido a roubar o seu coração Saio pra rua Penso em ti Não como nem durmo Penso em ti Não me concentro em meus livros Estou distraído Não posso viver mais assim Desesperadamente apaixonado Quero o seu amor Quero o seu amor Fazer-te sentir amada No meu corpo sentir teu calor Desesperadamente apaixonado Quero o seu amor Não adianta Não adianta Você me encanta Sou decidido a roubar o seu coração Como você faz Não adianta É É É É É Coração cansou de esperar Resolveu se entregar E se amar outra vez Percebeu que não era o fim E o amor nasceu Porque a vida é assim É, o amor é assim Deixa gente bobo Sem ter o que falar Todo mundo quando você vem me abraçar É, o amor é assim O meu coração por tanto tempo esperou Como no presente Deus no céu te mandou Pra mim Mais direto um pouquinho, por favor Coração cansou de esperar Resolveu se entregar Me amar outra vez Percebeu que não era o fim E o amor nasceu Porque a vida é assim É, o amor é assim Deixa gente bobo Sem ter o que falar Todo mundo quando você vem me abraçar É, o amor é assim O meu coração por tanto tempo esperou Como no presente Deus no céu te mandou Pra mim É, o amor é assim Deixa gente bobo Sem ter o que falar Todo mundo quando você vem me abraçar É, o amor é assim O meu coração por tanto tempo esperou Como no presente Deus no céu te mandou Pra mim Oh, 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 oh Pra mim Oh, oh, oh 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 E aí, Foguinho É, Toma Pensa mais Quando olho na parede Vejo o céu pretado As lágrimas banham meu rosto Num pranto sem fim Sento na cama E fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita Se aposta de mim Levanto e vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí, então, desespero Ouva a minha cama Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus, oh, Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio Esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empanecer Como eu padeço Prefiro mil vezes E me mande a morte Alô, minhoca Alô, minhoca Alô, Fabiana João Vítor e Raíssa Levanto e vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Ai, então, desespero Alô, minhoca Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Chora em silêncio Ao sentir minha dor Oh, meu Deus Deus, oh, Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio Esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empanecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Prefiro mil vezes Que me mande a morte Ah, não! Ah, não! Ah, não! É moda que vocês querem? Boa! Esta é a última vez Que eu lhe vejo Somente vim dizer adeus E parte Não vou nem sequer Pedir um beijo Sem quiserem a inútil Pedir Não precisa mais Verrar meu rosto Nem tratar-me com desprezo Assim Sei que seu coração Tem outro Não existe mais lugar Para mim Perdi a ilusão Da vida Porque Teus carinhos Para sempre Eu perdi O meu sonho O meu sonho de amor Morreu Quando no seu coração Eu morri Aô, Cardozão Aô, Cardozão Tirana Tirana Tia Dreva Tia Nadir Família Cardoso Tia Elza Amo vocês Alô, Cardozão Alô, Cardozão Alô, Tunico Não precisa mais Virar Meu rosto Nem tratar-me com desprezo Assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar para mim Perdi a ilusão da vida Por quê? Teus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Quando no seu coração eu morri Quando no seu coração eu morri Quem lembra dessa? Machucando os corações Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei me levar Por você Por você Foi de repente E você voltou Foi com o raio que já passou Foi com a luna Solta no mar Que ilumina e volta para cá Eu sei Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Pensando bem Pensando bem Não me arrependo do que fiz Eu não valeu Por um momento Por um momento fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei me levar Por você Por você Foi de repente Você voltou Foi com o raio que já passou Foi com a luna Solta no mar Que ilumina Foi de repente Você voltou Foi com o raio que já passou Foi com a luna Foi com a luna Ilumina e volta para cá Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Outra vez Eu vou te encontrar Eu estou magoado Por ter te perdido Tentei aceitar Que choro Mas não consigo Eu diria Que foi melhor assim É só a saudade Eu te quero comigo A vida não tem mais Cação Nem sentido Dormir e acordar Sem você Junto a mim Só você Só você me faz ver Sem limites Pra sonhar Se a loucura O domínio Eu só sei Estou chovendo Estou chovendo estrelas Tempestade de paixão Iluminando O meu coração O meu coração Estou chovendo estrelas Botas de amor Em mim Que é só o meu Se acaso estiver com alguém Dizer o meu nome Volta pros meus braços Amor Não se esconde Só diz quem me ama Que não me esqueceu Só você Me faz ver Sem limites Pra sonhar Se a loucura O domínio Eu só sei Estou chovendo Estrelas Tempestade de paixão Iluminando O meu coração Estou chovendo Estou chovendo Estrelas Botas de amor Em mim Deixando em meu peito Um amor sem fim Está chovendo Estrelas Tempestade de paixão Iluminando Meu coração Está chovendo Está chovendo Está bom Está bom Está bom Eu tenho um dom incrível Difícil de explicar O que envolver Te achar De achar que a multidão Seu rosto Seu rosto Cabelo Seu gosto Corpo inteiro Tudo é impossível Dizer Você Eu tiro De letra E com só Cinco letras Posso resumir Passo a passo O que você Todo mundo Todo mundo Saber Amo Você 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 Eu tiro De letra Me do seu lado De esquecer O passado De agora Em diante O que eu vou Te dizer É o mais importante Pro mundo Saber Amo Você Você Meu querido Roberto Carlos RC3 Um beijo Um beijo Para você Meu irmão Deus abençoe Toda a família Foi na manhã Em que eu te encontrei Quando a brisa A brisa A brisa Se tem Meus olhos Tristes Que eu adorei Ver Na noite Que eu te amei Azul Quando em silêncio Por fim Te beijei Senti lá dentro Nascer Esse amor Azul Olho pro céu E você Posso ver Estrela Que eu sempre Sonhei Azul E esse amor É azul Como o mar Azul Como no coração A dor Essa ilusão Azul Como a lágrima Quando a perdão Tão pura E tão azul Que entra no coração E esse amor Eu serei Eu serei Azul Coração E esse amor É azul Como o mar Azul Como o azul O céu Que ilumina A paixão Azul Como a estrela Tomeu o coração Uma estrela Azul Azul Que me enche de amor Azul 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 Obrigado Azul Agora vocês prestam atenção um pouco em mim Prestam atenção na segunda voz dessa música aí Porque meu irmão Inspirou nisso Obrigado meu irmão Parabéns Chora não coração Chora não coração Envolva-me O corpo inteiro Tal vento no veleiro Levando-se uma moldura Agora Envolva-me Impossível Desistir Esse amor vai conseguir Aumentar nossas loucuras Agora Envolva-me Qualquer coisa em você Fez o meu corpo querer Te vender e te amar Envolva-me Envolva-me Será tão suavemente Esse amor inconsciente Amor Vai em nós se deslumbrar Peça, peça amor O verde da felicidade Amor Nossas flores Nossas flores Fantasias Peça tudo Por favor Peça, peça amor O mundo que você quiser Eu dou Pode ser feliz comigo Pode ser Mas envolva-me Por favor Envolva-me Envolva-me O verde da felicidade O verde da felicidade Amor Nossas flores Nossas flores Fantasias Peça tudo Por favor Peça, peça amor O mundo que você quiser Eu dou Pode ser feliz comigo Pode ser Mas envolva-me Por favor Envolva-me Por favor Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Gratias Não Não posso mais acreditar no que me diz Não tenho culpa se você está infeliz Eu fiz de tudo pra evitar esse momento Qualquer brinquinha eu tendia a ir embora Depois voltava inventando tanta história Por tantas vezes Respeitei Seus sentimentos Milhares, milhares de vezes Te dei nova chance Milhares, milhares de vezes Você jogou fora Por mais de mil vezes Eu te dei nova chance E quando tudo estava tão bem Por mais de mil vezes Você foi embora Sob a luz do seu olhar Se esconde o mistério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério E aí? Sob a luz do seu olhar Se esconde o mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Toda essa magia Toda essa magia que existia em você Me deixou de trato alucinado sem querer Não deu pra segurar Eu fui me apaixonar por você Sob a luz do seu olhar Já se esconde o mistério Vai, Valmar Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Sem você comigo já não sei o que fazer Meu desejo é ter seus beijos Todo o seu prazer Não deu pra segurar Eu fui me apaixonar Por você Sob a luz do seu olhar Se esconde o mistério Eu falo sério Vai, canta Todo dia Eu falo sério Sob a luz do seu olhar Se esconde o mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Todo dia te amar eu quero Eu falo sério Todo dia te amar eu quero Eu falo sério Eu falo sério Eu logo senti Que você era Tudo 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 que alguém pode querer Sem perceber Me apaixonei Me apaixonei por você Quando você vem me abraçar Todo tempo para pra mim Você tem feitiço no olhar Que me deixa bobo assim Você tem um beijo tão bom Que é difícil de me conder É só você me chamar que eu vou É só você me chamar que eu vou Todo tempo para pra mim Você tem feitiço no olhar Que me deixa bobo assim Você tem um beijo tão bom Você tem um beijo tão bom Que é difícil de me conder É só você me chamar que eu vou Me apaixonei por você Me apaixonei por você A primeira vez que eu te vi Logo senti Que você era Tudo Tudo que alguém pode querer Lá na cabeça Sem perceber Me apaixonei por você Quando você vem me abraçar Todo tempo para pra mim Você tem feitiço no olhar Que me deixa bobo assim Você tem um beijo tão bom Você tem um beijo tão bom Que é difícil de me conder É só você me chamar que eu vou Me apaixonei por você Quando você vem me abraçar Todo tempo para pra mim Você tem feitiço no olhar Que me deixa bobo assim Você tem um beijo tão bom Que é difícil de me conder É só você me chamar que eu vou Me apaixonei por você Você tem um beijo tão bom Você tem um beijo tão bom Porque eu te perdia Perdi você Era tudo na vida o que eu mais queria Perdi você Procurando encontrar os seus beijos Em outros carinhos E agora eu sei que estou sócio Perdi você Foi loucura, eu tinha você do meu lado Perdi você Eu pensei que era certo Mas deu tudo errado Perdi você Como alguém que se perde Não sabe achar o caminho E agora eu sei que estou sócio Eu não consigo te esquecer Você é quem me faz viver Vem namorar meu coração Se alguma vez te fiz chorar Só você pode perdoar E eu vim aqui Perdi o seu perdão Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Da cor dos seus olhos Pra mim todos os seus beijos Eram iguais Eram iguais Será que dessa vez Você veio pra você Perdi você Perdi você Fingimento Me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça Se for paixão Pra nunca mais Não tira minha paz Amor, me esqueça Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento Me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça Se for mentira Outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Amor, me esqueça Se for paixão Pra nunca mais Não tira minha paz Amor, me esqueça Entrada da vida Ah, credo, vai Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo Mas o tempo cercou E o cansaço Seu medo dominou Minhas vistas se escureceu E o final da corrida chegou E o final da corrida chegou Parou, bora Isso, faz naquele tomzinho lá Vamos subir um tom Abaixa Zé Rico Zé Rico Zé Rico Teve um Eu não sou ele Este é um exemplo Este é um exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ter o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou Minha estrada E o cansaço Me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo cercou Minha estrada E o cansaço Minha estrada Minha estrada Se escureceram E o final da corrida chegou Pararararapã De novo Oh, aqui é churrasco, filho Pararararapã 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 Parararararararapã E por falar em mudança Parararapã Pararapã 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 Hoje sou mãe de chegadas Do que de saídas Sou mãe de risadas Do que recaídas Eu virei um cara Que até Deus Eu virei um pouco de desanimar Eu virei um pouco de desanimar Vem cá me vejo até faltar Hoje sou mais de chegadas do que de saídas Sou mais de risadas do que recaídas E a culpa é sua por mudar minha vida Hoje sou mais de chegadas do que de saídas Sou mais de risadas do que de caídas Eu virei um cara que até Deus duvida Que até Deus duvida Que até Deus duvida Um beijo pra vocês Quando eu casei foi essa moda Eu e o Roberto Me lembro bem do dia, hora e lugar Que eu fiquei ligado em você Me aventurei, mas não quis me arriscar Eu só pensei no prazer Logo depois E que era tarde demais Pra tentar fugir de você Eu me envolvi Não consegui disfarçar E o impossível aconteceu Mas se meu destino Te pôs no meu caminho Te pôs no meu caminho Meu Deus Quem sou eu pra imitar Hoje eu quero ser teu homem Te dar Até meu sobrenome apagar Te vejo teu passado Escrever Um futuro Do seu lado E a gente Apenas um pedido Me vem Então viver comigo Eu juro Que o melhor Que eu posso te dar É pra sempre Te amar Beijo, bebezinho Beijo, Guilfe Eu que lutei Pra me impedir de gostar No primeiro beijo Eu me perdi Daquele exato momento Pra cá Eu já não andava em mim Mas se meu destino Te pôs no meu caminho Meu Deus Quem sou eu Pra imitar Hoje eu quero ser teu homem Te dar Até meu sobrenome apagar Te vejo teu passado Escrever Um futuro Do seu lado E a gente Apenas um pedido E vem Então viver comigo Eu juro Que o melhor Que eu posso te dar É pra sempre Hoje eu quero ser teu homem Te dar Até meu sobrenome apagar Te vejo teu passado Escrever Um futuro Do seu lado E aceite apenas um pedido E vem Então viver comigo Eu juro Que o melhor Que eu posso te dar É pra sempre Te amar É pra sempre Te amar Bota um pedido Bota um pedido Alô, Dadá Peça pra senhora, meu amor Sarinha também do Matheus, do Cauã Outra noite nós dois E o desejo no lar Cada peixe que rola Faz o mundo parar E eu só penso em você Com a força do coração Cada minuto que passa Aumenta minha paixão E pode o céu desabar E a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar De te amar, te querer Enquanto a lua brilhar E o som aparecer Juro que o meu coração Vai ser só de você Outra noite nós dois E o desejo no lar Cada peixe que rola Faz o mundo parar E eu só penso em você Com a força do coração Cada minuto que passa Aumenta minha paixão Você me faz sonhar E acordar flutuando no céu E eu só sei te amar Te amar, te querer Enquanto a lua brilhar E o som aparecer Vai ser só de você O meu coração Vai ser só de você Vai ser só de você Quem gostou faz barulho Olho na janela Minha frente E junto com a chuva Chora a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu e o meu ser Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Vai na rata Chora a peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora a peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Em algum momento de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver E você vai ver E você vai ver Refletidos neles Chora a peito Me mata de uma vez Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar em você Essa é a história de um novo herói Clamado no peito Clamado no peito A sombra de um dragão Vem, 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 vem Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Parou Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Te buscar Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Alancar Sonho, eu choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero alcançar Nesta página Da minha vida Tinha 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 um sonho Mas não é bom de uma Vai, vai, vai Tá louco Me doido Mas enquanto isso Não está Saudade vai Seja me, Bebe É assim que é bom Saudade vem, vem Vem, Bebe De buscar É que é por por rir, né? Não faz essa cara De quem tá apaixonada Que me entrega pra você Nem dê aquele beijo Que me arrepia inteiro Que me faz enlouquecer Não mostra esse corpo Que me deixa quase louco E me estendeia de prazer E nem abre esse sorriso Que eu gasto de juízo Que me volta Vou perder Não é que eu não queira Ser só de você Ser só de sua paixão É que minha namorada Não vai gastar quase nada Dessa decisão Mas quem dá vontade está De jogar tudo pro ar Vem embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar bilhão de beijinhos Nos seus braços me prender Mas quem dá vontade está De jogar tudo pro ar Vem embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar bilhão de beijinhos Nos seus braços me prender Não faz essa cara De quem está apaixonada Eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo Que me arrepia inteiro Que me faz enlouquecer Não mostra esse corpo O que me deixa quase louco E me enzaneia de prazer E nem abre esse sorriso Que eu gasto de juízo Que me sobra Vou perder Não é que eu não queira Ser só de você Ser só de sua paixão É que minha namorada Tá, 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 tá Mas quem dá vontade está De jogar tudo pro ar Embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar bilhão de beijinhos Nos seus braços me prender Mas quem dá vontade está De jogar tudo pro ar Embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar bilhão de beijinhos Nos seus braços me prender Mas quem dá vontade está Com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar bilhão de beijinhos Nos seus braços me prender Pra ser o seu amorzinho Ganhar bilhão de beijinhos Nos seus braços me prender Pra ser o seu amorzinho Ganhar bilhão de beijinhos Ganhar bilhão de beijinhos Mas quem dá vontade está Ganhar bilhão de beijinhos Ganhar bilhão de beijinhos Obrigado 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 Provar o beijinho de outra boca Deitar no outro corpo Pra poder sonhar Um dia eu disse Não te quero Por favor me deixe Não te amo mais E quando eu fechar a porta Quero ir bem longe Sem olhar pra trás Mas o tempo não apertou O pensamento voa Pra outro lugar Bateu em mim Uma saudade E a dura verdade Até me fez chorar Lembrei daquele amor Tão lindo Que eu deixei fugindo Escapar das mãos Sozinho me senti no mundo Quando olhei no fundo Do meu coração Triste vai um passarinho Que deixou o ninho Resolvi voltar Pra ver se a felicidade Eu encontraria No mesmo lugar E quando eu cheguei em casa Ela abriu as asas Pra me receber E num sorriso foi dizendo Todo esse tempo Esperei você A vida deu em mim Um soco Acho que foi pouco Por tudo que fiz Sem perceber A gente mata De amor A maltrata Que nos faz feliz Eu quase morro De vergonha Quando vi seus olhos Me dizendo assim Esquece isso É coisa à toa Quem ama Perdoa Eu nunca te esqueci Volta lá no triste Triste vai um passarinho Que deixou o ninho Resolvi voltar Pra ver se a felicidade Eu encontraria Eu encontraria No mesmo lugar E quando eu cheguei em casa Ela abriu as asas Pra me receber E num sorriso Foi dizendo Todo esse tempo Esperei você A vida deu em mim Um soco Acho que foi pouco Por tudo que fiz Sem perceber A gente mata A vida de amor Maltrata Quem nos faz feliz Eu quase morro De vergonha Quando vi seus olhos Me dizendo assim Esquece isso É coisa à toa Quem ama Perdoa Eu nunca te esqueci Se um veleiro Repousasse Na palma Da minha mão Sopraria Consentimento E deixaria Seguir sempre Rumor ao meu coração Meu coração Com a calma De um mar Que guarda tamanhos segredos Diversos naufragados E sem tempo Rimas de ventos E velas Vidas que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Se um veleiro Se um veleiro repousasse Na palma Da minha mão Sopraria Consentimento E deixaria Seguir sempre Rumor ao meu coração Meu coração Meu coração Com a calma De um mar Que guarda Diversos naufragados E sem tempo Rimas de ventos E velas Rimas que vem e que vai A solidão que fica e entra E arremessando contra o cais Rimas de ventos E velas Rimas que vem e que vai A solidão que fica e entra E arremessando contra o cais 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 Não consigo sonhar Se você não está Nos meus sonhos Basta só um olhar Pra você despertar Meus desejos E uma chuva de amor Vem molhar de paixão Nossos beijos Beijos Quanto mais seu coração Me pede pra ser sincero Mas eu te quero Quanto mais meu coração Me diz que é só um engano Mas eu te amo Amo o seu jeito de amar Amo te amar desse jeito Nem vejo a vida passar Com você do ruim Em meu peito Quanto mais seu coração Me pede pra ser sincero Mas eu te quero Quanto mais meu coração Me diz que é só um engano Mas eu te amo Basta só um olhar Pra você despertar Meus desejos E uma chuva de amor Vem molhar de paixão Nossos beijos Beijo, 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 beijo Quanto mais seu coração Me pede pra ser sincero Mas eu te quero Quanto mais meu coração Me diz que é só um engano Mas eu te amo Quanto mais meu coração Me pede pra ser sincero Mas eu te amo Quanto mais meu coração Essa mulher nascida Eu te amo demais Não consigo parar de querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Cada vez que eu te amo Te desejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão O teu jeito me fascina E eu me pego quase louco Só você pra me tirar Da solidão A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência arrasão A essência arrasão A essência arrasando O meu viver Sinto falta do teu guijo Teu abraço, o meu amigo Tô morrendo de saudade De você Eu te amo demais Mas não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Alô, meus amigos da BFLS Vamos juntos Alô, Mato Grosso do Sul A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência arrasão Do meu viver Sinto falta do teu guijo Teu abraço, o meu abrigo Tô morrendo de saudade De você Eu quero ouvir Eu te amo demais Parado de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deitei em minha cama Só falta você Só falta você Obrigado Obrigado Atendendo pedidos do Brasil inteiro Aí fundo da glória O povo gaúcho Vai, Nega Alô, Rio Grande do Sul Alô, Sul do Brasil Uma das músicas mais pedidas no Brasil hoje Moçada É impressionante Suceda essa música, né, Zé? Falta de novo Vai, docana Eu sou apaixonado É uma música que a hora que você escuta ela Pode ver No Rio Grande do Sul Deu uma gritaria agora Paraná Santa Catarina Os gaúchos do mundo inteiro Redou as mesas agora Pode começar Pega essa aí e fuma, vai Ó o baitaca Fui criado na campanha Em rancho de bago e capim Por isso é que eu canto assim Para relembrar meu passado Eu me criei alimentando Dormindo pelos galpão Perto de um bobo de chão Com o cabelo infumaçado Quando rompe a gelada A conta chaleira já quase no cara é dia Meu pingo de arreio relincha na estrelareira Quanto a saracura vai cantando em boleirada Escove tudo do soro E lá no piquete relincha o porto sordido Na boba da noite me aparece o zúrilo E me já perdo de cada Pra te cago com pecada Essa música é boa demais Numa cama de peleiro eu me acordo De madrugada Escuto uma mão pelada Acolhando o banho a dava Eu me criei chupo braglado Honrando o sistema indigo Comendo feijão metido Com boa graça se sala Quando rompe a gelada A conta chaleira já quase no cara é dia Meu pingo de arreio relincha na estrelareira Quanto a saracura vai cantando em boleirada Escove tudo do soro E lá no piquete relincha o porto sordido Na boca da noite me aparece o zúrilo E me já perdo de cada Pra te cago com pecada Ô gauchada, velho Alô, Pathy Ribas Paulinho, Dona Marisa Esta peça é para os tênis Reformando o alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos broteadas de calo No mamagô do estalo E sigo minha camberiada Uma perdida saviada Vou me espantar o cavalo Quando rampa se ladava A conta chaleira já quase no claro dia Meu pingo de arreio relincha na estrelareira E quando uma saracura vai cantando em boleirada Escove tudo do soro E lá no piquete relincha o porto sordido Quando a mão da manhã me aparece o zúrilo E vem me já perdo de cada Pra te cago com pecada É tremor demais Um abraço aí família Família Silveira Obrigado, um beijo Téu, Edu, Lumenau, 100 Cezas básicas Lá no setor do Caporão Ouço o dia do Nambu Na trincheira Um jacu Grita o sábio Na espitanga E vem uma coisa lá da zanga Berra, vaca e o piseiro No valuro do Cicerro Encontro dois bois de canga Quando rompe a zela Quando rompe a zela d'alba A pinta chaleira já quase não varia No pingão de arreio E nem chão de nevaria Enquanto a saracura vai cantando em boleirada Escove tudo do soro E lá no piquete relincha o porto sordido Na bomba da noite me aparece o ururim Bem-vindo já perto de casa Pra te cacau e te caga Alô, Vinícius Vinícius Leão Valeriano, um beijo pro César Viva o Rio Grande do Sul Viva o Rio Grande do Sul Viva o Rio Grande do Sul Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Alô, meu Rio Grande do Sul Viva o Rio Grande do Sul Vem o carinho e bondade Não quer demais Ah, tá louco Próxima live Minha letra dessa música E daí, você me deixou mais um dia Passou em um mundo Não parou Tô aqui Converso pra queijo Tem muito tempo Chorei muito tempo Chorei só Deus Sabe quando eu sofri Só fui minha despide E aí, você me deixou mais um dia E aí, você me deixou mais um dia Passou em um dia Passou em um mundo O mundo não parou Tô aqui Converso pra queijo Tem muito tempo Chorei só Deus Sabe quando eu sofri Mas não fui minha despide Pra voltar O que você tá fazendo aqui Você ainda não me quer Então sai do meu pé Rapaz que eu quiser E daí Se eu quiser paga E a turma Toda a samba Sair pra namorar Quem que tem? Foi você quem falou Que a paixão Acabou que eu me lembro Não sou de ninguém Se eu quiser paga E a turma Toda a samba Foi você quem falou Que a paixão Acabou que eu me lembro Não sou de ninguém E daí Se eu quiser paga E a turma Toda a samba Foi você quem falou Que a paixão Acabou que eu me lembro Não sou de ninguém Eu quiser paga Toda a rua Pra namorar O que que tem? Foi você quem falou Que a paixão Acabou que eu me lembro Não sou de ninguém E daí Parou Passou Se foi sua paixão Você tirou Doou Em meu coração Você ainda sabe Um dia Você que riu de mim Pode chorar Amargamente Menino pra ser feliz Tá se achando bacana Costosa mulher Algasgar dinheiro Regendo Dentro do coração Tá se achando bacana Costosa mulher Alguém Tô saudade Tô sabe Vai correr pro meu portão Correu Se foi E a chupa Não vou dar Levou de mim O amor Você sabe Mas vou lá Você já sabe Um dia Você que riu de mim Pode chorar Amargamente Menino pra ser feliz Tá se achando bacana Costosa mulher Algasgar dinheiro Tem gelo Dentro do coração Tá se achando bacana Costosa mulher Obita saudade Só sabe Vai correr pro meu portão Alô Guina Guinaldo Grande parceiro Meu irmão Guinaldo Deus abençoe Parou Parou Passou Se foi Sua paixão Você tirou Do ovo Feriu meu coração Você já sabe Um dia Você que riu de mim Pode chorar Amargamente Menino pra ser feliz Tá se achando bacana Costosa mulher Algasgar dinheiro Regendo Dentro do coração Tá se achando bacana Costosa mulher Não pintou saudade Estou sabendo Vai correr pro meu portão Tá se achando bacana Costosa mulher Algasgar dinheiro Regendo Dentro do coração Tá se achando bacana Costosa mulher Algasgar dinheiro Não pintou saudade Estou sabendo Vai correr pro meu portão Vai correr pro meu portão Mas que dá vontade De dar Alô, Volta Aí, Jacare Essa é sua E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente Da casa amarela Se algum vizinho Me denunciar A culpa é dela De ex-namorado Agora eu tô Virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade Com o vigilante Pra me explicar Meu problema É a morte Sofrendo Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carbo preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena Eu ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Ai, mãe, eu me esqueci Esse carbo preto Buscar o meu amor E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena Eu ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Ai, mãe, eu me esqueci Esse carbo preto Buscar o meu amor Agora acabou Agora acabou Não Então beijo pra confraria Do doutor José Roberto Filho Alô, Betinho Nossa companhia tá de pé E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinha me denunciar A culpa é dela De ex-namorado Agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade Com o vigilante Pra me explicar O meu problema é amor Tô sofrendo Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando um aleal Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais de um mês Que esse carro preto Busca o meu amor E o vigilante tá Mandando um aleal Não vale a pena eu Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais de um mês Que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou Faz mais de um mês Que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou E olha eu aqui Tô te falando Aô, preservada O que é que é um peito Pra quem tá cagado Ô, Douglas Obrigado também A sua presença, meu irmão Irmão que a vida me deu Rafa também Deus abençoe vocês, viu Toda a nossa família Mais uma vez Muito obrigado Taca Taca, taca, taca Ó, ó, ó Um, dois, três Tô te falando Como diz o Foca Vai Um, dois, três Alô, Foca Alô, Kaká O que é que? Beijo, Mato Grosso Cuiabá Bom demais O Zap tá até travando Tá travando Sem noites Sem noites de lua Sem rumo na rua Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Eu chego atrasado Tá tudo fechado Não tenho ninguém Não tenho ninguém Nem lugar pra beber Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O uísque sem gelo Tá na prateleira Eu beco e bebo Bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado O apaixonado Chora Pegadinho do valsão O meu amigo Rio Negro Mais uma vez Um beijo no seu coração Rejane Rafa Neves João Vitor Dona Célia Todo mundo Aê Na Franca O povo da Franca é bom, né, Su? Alô Minas Gerais Alô Santa Catarina Alô Goiás Um abraço do Santiago Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O uísque sem gelo Tá na prateleira Eu bebo e bebo Bebo a noite inteira Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Quero ouvir Tô apaixonado Tô na solidão Tô na solidão Ouvindo o modão Ouvindo o meu coração Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Quero ouvir Tô apaixonado Chorando Largar 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 Agora você vai dar a cambalhota No meio da sala Fala sério O grupo lá O show de rádio Rodolfo Tiago Brava Fidu Mijeka Fidu Mijeka Todos viu César Menotti e Fabiano César Menotti e Fabiano Vocês demais Todas as duplas ali Que fazem parte do grupo Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mão de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Em uma boate azul Estou acostumado A cantar destão também Minhotas coisas Muito minhoca Não dura E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Pessoal de casa Canta, vai Eu bebi demais Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Oh meu Deus do céu Mais uma vez Agência Mangata Jacói Rafa Beijo Amo demais vocês Pois eu abro Uma brama Dupla maior Para você Outro dia Que essa aqui É tudo minha Gilberto e Gilmar Adoro esses brindos Beijo para vocês Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso num quarto Mão grande de aço Estão dizendo que matei Por amor Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assim rogou um x Meu Deus não fiz nada Que fosse errado Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso num quarto Mão grande de aço Estou dizendo que matei Por amor Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assim rogou um x Meu Deus não fiz nada Que fosse errado Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Eu não sou culpado Eu não sou culpado Quando estou de novo Norimundo Eu não sou culpado Eu não sou culpado Eu não sou culpado Agora que para, é dinâmica, dinâmica, dinâmica Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui à sua procura Encontrei você com um novo amor Trocava beijos e fazia juras Naquela noite eu fiquei embriagado Amanheci bebendo no bar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar Rã, segue mulher Vá viver de mão em mão Porque houve a morte Pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor dentro do meu coração Tenho vergonha Por você eu vá O meu sobrenome Larga de preguiça, safoneiro O seu retrato que eu tinha guardado Pra não recordar lá eu já fui fora E existe outra que vive ao meu lado E me faz carinho Depois que foi embora Segue seu caminho Vá viver na lama Por piedade se esqueça de mim Por sua culpa Todos me difamam O meu nome rola O meu nome rola no abismo sem fim Segue mulher Segue mulher Vá viver de mão em mão Porque eu posso Pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor Sinto uma dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você eu usar O meu sobrenome Amor de minha vida Amor de minha vida Você me curteu Você me rompe Amor de minha vida E agora você me livrou Amor de minha vida Amor de minha vida Amor de minha vida Amor de minha vida Amém. 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 Muito obrigado. Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural na amizade um aperto de mão, um sorriso. Por isso, se for preciso, contente comigo, amigo de Espanhol. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo. Você vai orar, pode ir. Os verdadeiros amigos, do peito de fé, os melhores amigos. Não trazem dentro da boca, palavras fingidas ou falsas histórias. Sabe entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausente. Amém. 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 Às vezes eu vejo com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passão Quando ela me abraça e me veja Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar como as tu Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que eu faço Alô meu companheiro Zezé de Camargo Luciano Negro, pra você Meu amigo Zezé Vou te falar Amigão da minha mãe também Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Cerveja duplo malte Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me veja Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar como as tu Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque não cabem as tuas nos meus braços Perdoe a minha pressa Mas preciso te dizer Se receber esse bilhete por um tempo Não vai mais me ver Estou partindo agora onde eu vou Você não pode ir Não chegou a sua hora Seja forte Tente resistir Não dá pra me amar É Já não pode me tocar É Você tem que seguir Seu caminho sem mim E pra esquecer da gente Olhar pra frente De um conselho eu vou dar Guardem uma foto ou duas Um fúnel assim Jogue fora o gasto Pra não se lembrar mais de mim Com o tempo as coisas voltam lá Tinha no mar Só uma coisa nunca mais vai mudar Quem ama uma vez não deixa de amar Você tem que seguir Seu caminho sem mim E pra esquecer da gente Olhar pra frente Um conselho eu vou dar Guardem uma foto ou duas E o perfume eu vacine Jogue fora o gasto Pra não se lembrar mais de mim Com o tempo as coisas voltam lá Tinha no mar Só uma coisa nunca mais vai mudar Quem ama uma vez não deixa de amar Vou fazer uma promessa Um dia eu volto a te encontrar No momento a Deus se cuida De quem sempre vai te amar Vem ver se não esqueça De seguir o que eu pedi O que eu pedi Guardem uma foto ou duas Um perfume ou algo assim Jogue fora o gasto Pra não se lembrar mais de mim Com o tempo as coisas voltam lá Tinha no mar Só uma coisa nunca mais vai mudar Quem ama uma vez não deixa de amar Você tem que seguir Tem que seguir Seu caminho sem mim E pra esquecer da gente Olhar pra frente Um conselho vou dar Guardem uma foto ou duas Um perfume ou algo assim Jogue fora o gasto Pra não se lembrar mais de mim Com o tempo as coisas voltam lá Tinha no mar Só uma coisa nunca mais vai mudar Quem ama uma vez não deixa de amar Quem ama uma vez não deixa de amar Vontade de tomar um chá menino Crampo Ah, João Bosco Acho que eu vou dar uma acambalhada aqui Vou ligar o módulo, João Bosco, agora Não faço ficar Sem teu amor aqui Que saudade que dá Chega a dedo Que saudade que dá De mim Meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimentos em vinho Amo você E amas Me deixou assim Sombra na escuridão É o som da viola que o peito chora Nessa noite eu vou jogando na rua Ai, amor Se ele é amor Nessas noite eu vou jogando na rua É o som da viola que o peito chora Nessas noite eu vou jogando na rua Ai, amor Ai, amor Nessas noite eu vou jogando na rua Alô Marco Aurélio Samuel de Aoli E Valéria Costa Deus abençoe vocês Que moda, hein? Abração pra vocês, meus irmãos João Marcio Fabiano Também um grande beijo pra vocês Formação original, hein? Beijo Abraço, meu irmão Grande segunda voz, João Marcio Grande compositor Ô, Marco Aurélio Cadê o César, meu irmão? Meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim Rapaz, o sorriso, a razão É no som da viola que o peito chora Nessas noite eu vou jogando na rua Ai, amor Ai, amor Nessas noite eu vou jogando na rua É no som da viola que o peito chora Nessas noite eu vou jogando na rua Ai, amor Ai, amor Nessas noite eu vou jogando na rua Nessas noite eu vou jogando na rua Essa foi muito boa Peraí, peraí Obrigado, gente Obrigado, gente A todos os nossos fã-clubes do Brasil inteiro Muito obrigado Nossos amigos aí Muito obrigado mais uma vez A todos os amigos cantores Tchau É no som da viola que o peito chora Nessas noite eu vou jogando na rua Ai, amor Ai, amor Nessas noite eu vou jogando na rua Alô, vizinhos Obrigado, gente Deus abençoe todo mundo